Oi gente, tudo bem? A dica rápida de hoje é aqui na sapateira da Amanda. Eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz pra poder organizar a sapateira dela, aproveitando que eu já tô tirando alguns calçados pra poder lavar, porque eu já disse pra vocês lá no Instagram, se você ainda não segue, eu fiz um IG novo só referente a dicas de casa, organização e voltado pro canal, porque o meu Instagram ele tava bem misturadinho assim com o meu pessoal, tinha muita gente assim que não entendia o motivo do IG, então eu resolvi fazer um outro, arroba lembranças e glamour, tem o mesmo nome aqui do canal, e eu já falei que no tempo extra da Amanda, ela faz o que? Cava cisterna, porque não tem condições, né? Então, tô tirando alguns calçados aqui pra lavar e vim mostrar pra vocês a organização da sapateira dela. Como eu disse pra vocês também no último vídeo de achadinhos, eu vou fazer uma grande mudança aqui no quarto dela e vou fazer tudo de novo isso aqui que eu fiz, porque esse sistema eu achei, ó, muito prático, muito bom, e eu já estou separando algumas caixas de leite, porque é o que eu uso aqui pra poder fazer a organização. Caixinha de leite, encapei com papel de presente, já estou juntando outras pra fazer uma nova sapateirinha dessa daqui, eu vou encapar com papel diferente. E isso aqui, gente, tem me ajudado demais, porque você pensa todos esses calçados misturados aqui dentro, ela só chegava aqui e pá, te jogava lá dentro. Então, isso aqui ajudou muito, eu já tirei algumas que já estavam bem rasgadinhas, porque isso aqui já tem um tempinho que eu fiz, eu tinha colocado até mais ou menos aqui em cima, só que eu dei um limpa na sapateira dela também, tirei todos os calçados, pausa, porque a pamunha tá passando. Então, voltando, tirei todos os calçados que não serviam mais no pezinho dela e deixei aqui só o que elas usam, só o que ela usa. Aqui em cima tem mais os calçados dela aí pra creche, que são mais esses assim, né, mais molinho no pé, tudo, e aqui embaixo eu deixo os que não cabem na caixinha. São os tênis e a botinha dela fica aqui em cima, junto com essa sandalinha, porque pra mim é muito mais prático. Se eu precisar, por exemplo, puxar essa caixinha aqui, caso a caixa desse é muito mais rápido eu organizar essa daqui do que ter que organizar tudo de novo. Então, gente, ó o tanto que é prático, você vem, puxa o sapatinho, na hora de guardar, guarda o sapatinho de novo, vem aqui e encaixa. Se essa caixa descer não tem problema, você vem e encaixa ela aqui em cima, ou do jeito que você achar melhor. Às vezes eu não preciso nem mexer nesses aqui, e fica muito mais prático. Aqui eu guardo os tênis, sapatinho de sair que não cabe nas caixinhas, e fica assim. Agora eu vou tirar alguns pra poder fazer a limpeza, e a sapateira tá muito melhor. Essa foi a dica rápida de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. E é isso, beijo no coração de vocês, e até o próximo vídeo.